Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, monitor de metais agudos da Orquesta Municipal de São Isabel e monitor da IMF José de Almeida Machado. Hoje viemos aqui para a nossa 26ª videoaula, tá? E o que a gente vai trabalhar hoje? Hoje vamos trabalhar uma atividade que vocês trabalharam bem no comecinho das videoaulas, que é o Pozole. O Pozole tem diversas séries, tá? Igual a escola que vocês estudam. Agora a gente vai para a 2ª série, tá? A 1ª série a gente já fez fazendo em palma, fazendo em instrumento, cantando, já fizemos diversas formas. Agora vamos acrescentar mais algumas figuras musicais que na 2ª série tem. Então na 2ª série agora vai entrar a semi-concheia, tá? Que ela vale 1 quarto de tempo, tá? Como a gente falou nas outras videoaulas. Então, a gente vai fazer a 2ª série, o 1º exercício, que está na forma de compasso de 2 por 4, tá? E lembrando, a palma, que é o tempo que a gente sempre marca, que nem eu falo para vocês, que é o tempo da orquestra, não pode mudar. Então a gente tem que manter esse ritmo, tá? sempre igual, ok? E aí a gente vai falar com o tá, falando o tá, o ritmo que a gente está vendo lá, ok? Então, quando é semínima, é tá. Quando é colcheia, também é tá. Porque não tem como diferenciar a colcheia da semínima com a palma ou com a voz, tá? O que vai mudar ali é a semi-concheia, tá? Que ela sempre vai vir acompanhada de 4 notinhas. Então você tem que falar as 4 notinhas rapidinho. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Então, o primeiro compasso ali fica tá, 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 ok? Bem tranquilo e bem fácil. Eu vou tentar fazer os 3, 4 primeiros para vocês verem como é que fica, tá? Esse exercício tá na página 19 do Pozzoli, se vocês não acharem, tá na página 19, tá? Então o comecinho dele fica. Você marca o tempo. Se você não conseguir, pede para alguém bater esse tempo para você enquanto vocês falam. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4... Ok? Eu fiz a primeira linha de cima. Aí agora vocês tem que fazer a primeira linha de cima e a de baixo também, ok? Qualquer dúvida, eu estou aqui. Pode mandar mensagem, tá? Vai estudando isso porque pode ser que nas próximas videoaulas a gente tente fazer isso com instrumento, batendo em lata, batendo em panela, tá bom? Obrigado, a videoaula foi essa. Espero que vocês consigam. Até a próxima. Tchau, tchau.